Não, senhor presidente, eu não quero absolutamente, eu não sou contra a Operação Lava Jato. O que eu fico espantado é de verificar como, não só a Vossa Excelência, mas como o Congresso foi acusado de impedir dez medidas contra a corrupção e, se o Congresso não aceita, está atrapalhando a Lava Jato. Como, senhor presidente? Aonde essa Lava Jato já foi prejudicada, interrompida? E eu me permito, como bacharel em direito, bacharel em direito da província, de ficar até assustado com determinadas medidas. Eu não sei o que falta em matéria de poder investigatório e antecipadamente punitivo para isto, senhor presidente. Mas a grande mídia fica a acusar o Congresso, fica a acusar a classe política de que nós estamos atrapalhando. Atrapalhando o quê? Prisão preventiva sem prazo, prisão preventiva que passou a ser condenação antes que as pessoas se defendam. O que é elementar em qualquer sociedade civilizada e organizada. E não imaginem que eu estou vindo aqui para defender a mim e a companheiros do meu partido. Não. Esse processo político é contra todos nós. É contra o Parlamento brasileiro. Esse processo político é contra a democracia. Esse processo político é contra a elite empresarial brasileira. Esse processo político é um processo, quem sabe, para renascer um Robespierre. Mas é bom que se diga aos Robespierre de hoje que Danton, quando caminhava na carroça em direção à guilhotina, Robespierre estava na porta festejando mais um ato de violência. Porque não havia julgamento no tal de comitê, certo, de salvação nacional. E ele disse, atrás de mim virás Robespierre. E foi inevitável que Robespierre fosse. Eu não quero culpar a opinião pública. Não quero, porque como imagino o cidadão comum, que fica em frente à televisão, ouvindo ouvindo as grandes redes de comunicação desse país, aqueles que se consideram donos deste país, que pouco estão se importando se esse governo sobreviva. Eles já estão nas verbas de publicidade do próximo governo. Seja ele um civil ou seja ele um militar. E que não se duvide desta hipótese. Está em processo, senhor presidente. Está em marcha um processo para derrubar o presidente Michel Temer. Está em marcha este processo. Ninguém se iluda disso. Há a grande mídia aliada a determinados setores que querem antecipar 2018. Não querem esperar pelo voto popular. Não querem esperar pelo julgamento das urnas. Querem se antecipar. Quem sabe enfraquecendo o governo de tal ordem que o presidente renuncie. Quem sabe se crie um ambiente artificial de comoção nacional e o presidente seja obrigado a cair ou sejamos nós aqui numa noite obrigados a dar fim ao mandato do presidente. Senhor presidente, eu não poderia, de forma alguma, tolerar assistir isto que aí está, sem vir à tribuna do Senado para dizer o que está em jogo, senhor presidente, é a democracia. Quando eu vejo, senhor presidente, o presidente Michel Temer ser atacado ultimamente porque mandou para o lugar adequado ao projeto de previdência. Mas eu pergunto para vocês, a grande imprensa, setores os mais amplos, não têm dito que essa questão da previdência é fundamental para o país não quebrar? Aí o presidente envia. Ele editou por medida provisória e, aliás, não podia. Ele, como militares, baixou por decreto-lei, também não pode. Ele mandou para o lugar adequado, que é o Congresso Nacional, que aqui compareçam empresários, que aqui compareçam trabalhadores através dos seus sindicatos e das suas centrais, que aqui compareçam os especialistas, que participem à imprensa e digam o que está certo e o que está errado e o que deve ser corrigido. Mas não, o presidente é atacado. Ele cometeu um erro. Ele não devia mandar o projeto da Previdência Social. Ele não deveria mandar estas medidas que estão sendo apreciadas aí. Tudo é erro. Sim, mas isso tudo não era. Isso tudo não era pleteado. A Dilma não tinha que sair para assumir um governo que fosse responsável e que adotasse todas essas medidas que eram consideradas fundamentais para o país. Não. Agora o presidente é fraco. Agora o governo é impopular. Agora o governo não presta. E não presta fundamentalmente para a grande mídia, senhor presidente, e para determinados setores. E eu não quero partidarizar aqui, de forma alguma, porque tenho apreço pelos companheiros de vida pública de todos os partidos nesta casa. Mas, senhor presidente, o esquema está armado. O esquema é deteriorar o governo. O esquema é avacalhar o governo. O esquema é avacalhar o Congresso. O esquema é avacalhar quem tem a responsabilidade popular para prevalecer, como diz o Paulo Henrique Amorim no seu livro O Quarto Poder, para prevalecer o partido da grande mídia, para prevalecer outros interesses, confessáveis ou inconfessáveis. E, senhor presidente, com todo respeito, e quero particularmente dirigir a palavra aos companheiros do PSDB. Inclusive porque o governo nesta casa tem uma das figuras que eu tenho o privilégio de ser companheiro de vida pública, como é o nosso companheiro Aloysio Nunes Ferreira, tantas outras figuras que integram o PSDB nesta casa. O que eu vou dizer aqui não entendam absolutamente como uma manifestação partidária. O Aécio Neves, que o meu relacionamento não era com ele, que é muito jovem, é menino, e o relacionamento era com o avô dele, a quem eu tive o privilégio de ser companheiro, deputado federal e depois governador na primeira eleição direta. Não é uma figura como o Tassi Ferenciati, não é tantas figuras, certo, importantes do PSDB. Mas a grande mídia e esses setores que querem derrubar o presidente da República, avacalhar e deixar sem autoridade o Congresso Nacional, já tem candidato. E o candidato é o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Muito obrigado.